Liberou coisa pro fússil de combate, eu gosto, ó, poderia colocar uma mirinha, pãs, mas eu não tenho dinheiro pra isso, então eu vou economizar, eu tô focando na classe a princípio, já que a gente tá jogando numa dificuldade mais tranquila Trocar episódio, Nova York, a gente já fez decadência, visão em túnel e a qualquer custo E agora então a gente tá no episódio 2, Jerusalém, que tem o bicho de sete cabeças, o passeio no mar morto e o suporte técnico, a gente vai escolher esse aqui, mudo boneco E aquilo, tipo, é um jogo cumprido, sabe, é bem feitinho, é maneiro, é maneiro o jogo, não é ruim não, eu pensei, eu tinha medo de ser ruim, tipo, eu não tava hypado, né, tinha uma galera hypada, eu oficialmente não estava hypado Mas é legal, gostei do esquema de montar classes, gostei da variedade de personagens, gostei, gostei mesmo, tô, a princípio tô satisfeito Tem aquilo, né, que eu falei também, a expectativa é a mãe da merda, né, eu não tava esperando nada do jogo, então o que apareceu aqui é lucro, né, divertido Eu acho que se tiver um grupo de amigos pra jogar isso aqui, deve ser muito legal, velho, recomendo pra cacete que vocês peguem o jogo, caso vocês tenham a chance É Left 4 Dead, né, o que não é ruim Imagina você jogar com seus amigos na dificuldade mais alta, todo mundo grind a nível máximo, cada um numa classe e vocês vão na missão mais difícil do jogo Pô, deve ser uma emoção foda, velho Ai, que raiva, tá perdendo Bicho que peida é embaçado, né, mano Esse cenário aqui já é um pouco diferente, né, a galera que tá aqui já é diferente também, tipo, não são só sobreviventes, parece que eles são militares, né Tô meio que cagando pra história, mas parece que tem alguma coisa aqui, eu vi que eles tão querendo ativar uma arma por satélite, enfim Então você percebe que por trás de tiroteio zumbis tem uma lore Ó, louco, já puxamos aquela cá Deixa eu colocar uma torreta aqui pra qualquer emergência 30 segundos pra defender a casa, hein Cacete, velho, os caras me deram muita coisa pra eu me defender aqui Ah, alguém? Meu time tá todo lá embaixo Ah, velho, trollou, eu vou morrer Ó o Daniel vindo, ó a velocidade do Daniel vindo Caraca, mano Quase morri, velho Caraca, velho Que enrosco que ficou isso aqui, mano Tem que ficar no andar de baixo porque senão o time se perde, mano Puta vida Tô com uma granadeira de secundária e tô com uma granadeira de pesada Ah, ele tá vomitando Para, que desagradável, mano Porra, mó nojo de vomito, velho Caraca, moleque Olha, olha o tamanho dessa horda que veio do nada Por favor, não fede, por favor, não fede Beleza Beleza, brotou um zumbi, mano Mano Nossa, moleque Olha aí A carne de zumbi voando Fudeu, velho Fudeu, velho Fudeu, velho Os zumbi ficaram no helicóptero Mano, acabou minha munição toda explosiva, velho Vai, meu filho Pode ir embora Pode voar já Caraca, cacete Meu amigo Vambora, vambora, rapaz, vambora, rapaz Vambora, rapaz Acabou a missão Vem, 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 vem Beleza Personalizar a classe Eu posso colocar uma skill nova A tonelina Recarregar uma arma com menos de 25% de munição no pente Concede 50% de impulso de velocidade de recarga por 5 segundos Ok, então dá pra zerar os cartuchos agora Customização de arma Fuzil de assalto foi a AK que a gente acabou de usar Ui, que da hora Douradinha Hum, ok Eu melhorei o nível da minha AK isso Olha os níveis final da arma Ela fica bolada, mano Vamos começar aqui na pistolinha clássica Porque, né Ui, é só os bocaços Vambora, rapaziada Aqui é a cidade do filme mesmo, né Aquela que os zumbis escalam no muro lá Que é a tal cena deles escalando no muro É nessa cidade, não é? Eu tô muito louco Faz tempo que eu achei o World Wars aí também Fiz a limpa aqui, mano Ai Caraca, dois zumbis me acompanharam Boa Consegui matar ele com o bocão Aqui, ó Ah, garoto, arrombamento Vambora Uh, garotinho Vamos jogar isso aqui em time Deve ser muito da hora, velho Que cada um pega um Uh, uh Qual mais submachine gun aqui, nice Ai Ai, fedeu, 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 fedeu Corre, corre, corre Caralho, bicho, caiu na minha cabeça, velho Vambora Vou colocar um morteiro aqui Que? Pior que a maioria das armas eu que vou ter que controlar, né, velho Isso vai ser foda Bom, beleza O morteiro estoura ali Cara, o meu problema é se vier de trás Mas vamos torcer pra dar Pra tancar os caras Meu amigo I think I can start the turbines from here And? The turbines will act like a giant blender Honestly, I did not expect that I see a boom I got that boom Thanks Caraca, moleque Que rapa, hein, que a gente fez nos zumbis agora Vocês viram o touro? Eu puxei a escopeta automática Nele, velho, caraca, o bicho não teve chance Mano, arregacei, velho Vamos, rapaziada, vem embora, rapaziada Vem, 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 vem Doutor Doutor Putz, o médico é burro, velho O médico é burro, velho Vamos, rapazi Vamos, rapazi, vem embora, vem embora É só o que faltava, velho, o médico é burro, mano Eu vou te falar, e pior que a pistolinha silenciada ajuda, velho Porque, de fato, você demora um pouco mais pra chamar a atenção da horda, tá ligado? Tipo, a horda acaba vindo Mas demora um pouco mais, você consegue, tipo, matar uns 4, assim, enquanto dá a horda vir Ah, fudeu Putz, que pariu, os caras tudo morrendo ali, putz, putz Meu amigo, acabou a munição total, e agora? Mano, eu gerei todas as minhas caixas de munição, velho Eu não tenho munição mais Fudeu, velho Caralho, moleque, matei o bu Mano, eu tô só na porrada, só no melee, velho Mano, eu tô só no melee, velho, que loucura Ali, ali, ali Mano, é muito da hora, é muito da hora quando a horda vem, né Isso não dá pra falar, velho É muito divertido, mano Ah, pronto Ele veio em mim Trouxa Tá, quem que tá machucado? O Daniel O Daniel tá aqui na minha frente Vou curar ele Nossa, olha o inferno que tá aí Deixa eles virem, deixa eles virem, porque tem bomba no caminho, deixa, deixa, deixa Vamos tancar o máximo que dá, vai Boa, tem minas no caminho É muito da hora também o jeito que o zumbi vem, né Porque, tipo, eles realmente passam essa impressão de que uma horda tá vindo Eu acho isso muito maneiro, velho Boa, mano Eita, moleque Mano, tem que ruxar e pegar essas peças de carro Bateu dois minutos e pouco pra fazer isso Ah, pronto Eu só posso carregar uma de cada vez Ah, pronto Mano, caraca, como fazer isso sozinho, velho? Mano, eu preciso jogar em galera isso aqui, velho Eu preciso diminuir, dividir as funções, tá ligado Interagir ali, ó 40 segundos, velho, pra entregar essa peça pro maluco Uh, garoto, essa eu fiquei tenso, mano Caraca, essa eu fiquei tenso demais, velho E pior que minha mão tá dormente, velho Eu não podia soltar Porque ele segurando o botão Caraca, velho, que aperto, bicho Mano, é uma horda, né E é uma horda descontrolada, assim Você vai ver e você vai falar Meu Deus, esse é gai, esses oito mil zumbis Eu não tenho o que fazer Legal isso, eu gosto Eu não tenho o que fazer